Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo aí desse sabadão, trazendo as primeiras informações dessa manhã, tudo envolvendo aí o nosso Palmeiras, a nossa sociedade esportiva. Vou te contar tudo agora, tem muita novidade nesse vídeo, como sempre, né, um vídeo recheado aí de informações. E eu peço, para você que está chegando, deixa aquele like aí para fortalecer, o like é importante demais, faz com que a plataforma recomende o conteúdo para novos palmeirenses. Meu parceiro, nos ajude aí a chegar a 64 mil inscritos. Mano, a plataforma está segurando de um jeito que, vou falar para vocês, parece que a gente está remando, 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 remando e não vai, mas conto com a ajuda de vocês aí, falta pouco para a gente bater 64 mil inscritos, tá bom? Deixa o like, se inscreve, caso ainda não seja inscrito. E para quem não me conhece, é sempre importante eu me apresentar. Muito prazer, eu sou o Pedro, esse é o Resenha Alviverde, e aqui a resenha é de torcedor para torcedor. Já se inscreva, compartilha com a rapaziada aí, com os parceiros palmeirenses, para dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha. Pelo menos dois vídeos diários aí, a gente manda com muita informação do Verdão, tá certo? E só lembrando, chegando a 65 mil inscritos, tem sorteio de camisa oficial lá no nosso Instagram, tá? Vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado aí, o link do nosso Instagram para você seguir a gente. Família, hoje o elenco faz o último treino antes da viagem para Salvador, pois é, amanhã temos estreia contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro no Barradão. O jogo do Palmeiras será às 6h30 com transmissão do Sport TV e do Premier, tá bom? Então, o Verdão finaliza a preparação hoje, vamos ver o que o Abel vai preparar para amanhã. Amanhã o Verdão aí estreia em busca do tri do Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogo duro contra o Vitória lá, hein? Promessa de casa cheia lá no Barradão, né? Olha, um empate lá, claro. Estou torcendo muito para a Vitória, mas um empate lá não deixa de ser um bom resultado. O Vitória vai vir com todo aquele ímpeto, fez várias contratações. Temos alguns ex-Palmeiras lá, tá? Vocês lembram de um tal Luiz Adriano? Tá lá, mas acho que os dois aí ex-Palmeiras que estão lá, se eu não me engano, tá? Se eu não estiver enganado. Então eu lembro aqui agora o Luiz Adriano, mas eu acho que eles têm outros ex-Palmeiras lá, né? O jogo não vai ser fácil não, hein? Qual que é o seu palpite para amanhã? Deixa aí embaixo nos comentários. E como eu falei aqui, jogo às 6h30 da tarde com transmissão do Sport TV e do Premier. Tem muita gente que não tem acesso, não consegue assistir, tá? Vocês me perguntam, Pedrão, como que eu faço para assistir os jogos do Palmeiras? Não quer perder, meu parceiro, mais nenhum jogo do Verdão? Tenha na sua casa a GSS Conecta. São mais de 3.500 canais com telas originais, tá? Não trabalham aí com telas piratas. E com o melhor do streaming. Se você for pôr na ponta do lápis, fechando aí com essas TVs por assinatura, pacote máximo, mais os streamings, por baixo aí você vai pagar uns R$400, meu parceiro, tá? Colocando aí na ponta do lápis. Então, não perca tempo. Quer ter tudo isso por um preço justo? Ó, clica aqui no primeiro link do comentário fixado. Fala lá com a rapaziada da GSS Conecta. Fala que foi indicação do Pedro do Resenha Alviverde. E não esqueçam de falar que é a indicação do Pedro do Resenha Alviverde. Você vai fazer um teste. Tenho certeza que você vai gostar. Adquirindo o produto, você vai ter um desconto especial, tá bom? Clica aí embaixo. Primeiro link aí no comentário fixado. Clicou? Falou com a rapaziada da GSS Conecta. Fala que a indicação é do Pedro do Resenha Alviverde. Para você ganhar um desconto aí, vai pagar preço justo. Não vai ter mais dor de cabeça. Não vai ficar aí irritado com os travamentos, né? Podem ficar tranquilos. Quem conhece, quem tem aí na sua casa, sabe o que eu estou falando. E são muitos, hein? São muitos. São mais de 60 clientes aí através do Resenha Alviverde, tá bom? Deixa eu dar sequência aqui, família. Para falar agora que o Palmeiras conseguiu mais alguns milhões para os cofres do clube. E ó, entendi você, torcedor palmeirense. Você aí que é sócio avante. O Verdão registrou o maior faturamento da sua história com o programa de sócio torcedor em um único mês, hein? Olha, o maior faturamento da história com o programa sócio torcedor em um único mês. O avante gerou uma receita bruta de mais de 6 milhões no mês de março. A marca ultrapassou a registrada em setembro de 2023, quando registrou o valor arrecadado aí de 6 milhões de reais, tá? Valor exato aí de 6 milhões em setembro. E agora, em março, essa receita aí ultrapassou os 6 milhões de reais. Graças a você, torcedor palmeirense, que é sócio avante. Muitos sócios avante são adimplentes. Eu acho que o número atual de sócios avante adimplentes ultrapassa os 160 mil, certo? Aí tem aqueles sócios avante que vão através do Palmeiras Pay, ganham uma gratuidade durante um tempo, certo? Esse número, juntando com os sócios adimplentes, Palmeiras é o maior, é o clube com o maior número de sócios torcedores do país. O Verdão já está com 186, mais de 186 mil sócios torcedores. Sócios adimplentes, mais de 160 mil, tá? E aí, o restante aí são as gratuidades, né, do Palmeiras Pay. Acho que durante 6 meses, você criando a sua conta aí, abrindo a sua conta no Palmeiras Pay, você ganha 6 meses aí de gratuidade no sócio avante. Então, Verdão, ao total tem 186 mil sócios avante. E é o maior em sócios avante adimplentes aí, mais de 160 mil. E essa reviravolta aí no negócio entre Santos e Breno Lopes, rapaziada, que doideira, hein? O Abel vai curtir essa notícia aí. O Abel curtiu essa notícia, deve estar pulando de alegria, né? Só não está mais utilizando tanto assim o Breno Lopes. Mas, na quinta-feira, quando estava rolando o jogo do Palmeiras, Palmeiras e Liverpool, a TNT Sports trouxe que o negócio estava bem avançado do Santos com o Breno Lopes. E ontem, setoristas aí que cobrem o Santos também, falando, né, do negócio que estava fechado por empréstimo até o fim de 2024. Mas não, gente, não reviravolta. Vocês acreditam? O Breno Lopes decidiu aí que quer continuar no Palmeiras. A negociação não andou pelo desejo do atacante, que é permanecer no clube. Ou, se for para ele sair do Palmeiras, é se transferindo aí para o exterior. E pelo que eu soube, setoristas lá do Santos falando que o negócio estava fechado por empréstimo. Pelo que eu soube, tá, fui apurar aí. O Santos queria o Breno em definitivo. Ofereceram três anos de contrato, tá, para o Breno Lopes. E ele não quis. É o que eu falo, velho. É o que eu falo. Hoje, quem é que quer sair do Palmeiras? O Breno tem o seu nome marcado na história, tudo. Mas nunca foi um titular absoluto. É importante ali para o Abel. O Abel considera ele um jogador importante aí no elenco. Mas o próprio Abel, cara, não vai utilizar o Breno assim, a não ser que haja uma necessidade muito grande. Como no final do ano passado, na reta final do Campeonato Brasileiro, que ele conseguiu encaixar Hendrick e Breno Lopes. Breno Lopes e Hendrick fizeram uma dupla espetacular na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas, creio que muito mais pelo Hendrick, né. Essa molecada do Palmeiras aí. E, pô, Luiz Guilherme vindo, Estevam, o Palmeiras tendo Dudu retornando, Bruno Rodrigues. Eu acho que o Breno vai ficar sem espaço. Flaco Lopes se firmando cada vez mais na temporada. Acho que vai ficar difícil, né. Tem o Rony ainda. Vai ficar difícil, né. Pô, e o cara não quis sair do Palmeiras para ir para o Santos. Três anos de contrato. Algumas fontes aí dizem também que o que pesou foi o gol do título da Libertadores, né. O Breno, sou muito grato ao Breno pelo gol do título da Libertadores. Foi importantíssimo na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas acho que não vai ter tanta oportunidade assim nesse segundo semestre. Nesse primeiro semestre já não teve tantas oportunidades. Eu queria saber a sua opinião. O que você achou dessa melada aí, dessa negociação, né. Nessa melada aí de negociação entre Santos e Breno Lopes. Eu quero trazer agora uma informação envolvendo o Estevam. Outra joia aí do Palmeiras. Porque o Verdão já recebeu o contato aí de quatro clubes europeus. Que disputam a contratação do ex-Messinho, né. De acordo com o nosso palestra, são três clubes da Premier League. E o outro deve ser o Barcelona, como já falamos aqui. A multa recisória é de 45 milhões de euros. Algo em torno de 245 milhões de reais. Vai ser complicado segurar o moleque, hein. Quatro clubes aí já em cima disputando a contratação. Vai ser difícil. Mais um aí que acho que quando fizer 18 anos já deve estar fechado com algum clube. Voltando a falar de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai tentar um feito inédito, como falamos aí no começo do vídeo. Que é conquistar o Tri Campeonato Brasileiro. Vamos ficar na torcida aí. Quem sabe a gente pode levantar mais uma taça de Brasileirão no final do ano. E conseguir esse feito inédito aí. Conquistar o Tri. E o Everton pode se tornar o segundo goleiro que mais jogou pelo Palmeiras no Brasileirão. O Everton tem 28 jogos a menos do que Marcos. Que é o segundo goleiro que mais atuou no gol do Verdão no Brasileirão. A competição tem 38 rodadas. Com isso, se o Everton entrar em campo em mais de 28, se tornará o segundo goleiro que mais disputou o Brasileiro pelo Palmeiras. E notícia urgente aí, hein, rapaziada. Saiu agora há pouco aí. Segundo o GE, John Textor entregou à Polícia Civil documentos sobre manipulação de resultados no Brasileirão. Segundo o portal, as provas estão entregues. Só lembrando que todas as investigações seguem sob sigilo no comando do Ministério Público. Vamos aguardar porque vem mais bomba por aí. Eu espero que o John Textor esteja errado. Para mim ele está querendo fazer muito barulho. Mas a informação aí do GE que saiu agora há pouco. Ele já entregou as provas à Polícia Civil. E a investigação está sob sigilo do Ministério Público. Vamos aguardar para ver o que acontece aí nas próximas horas, nos próximos dias. Beleza? Vou ficando por aqui. Mais tarde a gente volta. Deixa o like se gostou. Se inscreva. Compartilha. Tamo junto. E avante palestra. E avante palestra.